A CIDADE NO BRASIL 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 E A TORNÁ-LA MUITO MAIS INOVADORA MUITO MAIS EFICIENTE E OBVIAMENTE A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL JOGA AQUI UM PAPEL FUNDAMENTAL NESTA TRANSIÇÃO DIGITAL É, SEM SOMBRA DE DUVIDAS NO CONTEXTO DA EDP UM DOS PILARES FUNDAMENTAIS DA NOSSA ESTRATÉGIA E POR ISSO A EDP INVESTE MAIS DE MIL MILHÕES DE EUROS A QUATRO ANOS PARA APOSTAR EXATAMENTE NESTA TRANSFORMAÇÃO COMEÇA DESDE LOGO POR REFORÇAR AS EQUIPAS DE TRANSFORMA... DE EQUIPAS DIGITALS E EQUIPAS IT QUE HOJE TEM NOS SEUS QUADROS NÓS EM 2018 ESTÁVAMOS COM 4% DE FUNÇÕES DIGITAIS E DE FUNÇÕES DE TECNOLOGIA NO GRUPO FUNDE PARA DO HEADCOUNT HOJE JÁ ESTAMOS COM 6% E TEMOS UMA AMBIÇÃO DE ATD 2025 DE CHEGAR A 10% DA NOSSA HEADCOUNT DA COMPANHIA O QUE DIZ MUITO DIST DA NOSSA AMBIÇÃO DA NOSSA NECESSIDADE DE EVOLUIR E ACCELAR TODO ESTE CONTEXTO DIGITAL DENTRO DA ORGANIZÃO TORNANDO OBVIAMENTE A ORGANIZAÇÃO NUMA ORGANIZAÇÃO DE FUTURO E MUITO MAIS ÁGILE CONTEXTO MUITO PRÓPRIO DO DESENVOLVIMENTO MAIS UMA VEZ DAS FUNÇÕES DE RH E TAMBÉM NO CONTEXTO DA EDP HÁ APOSTA NÃO SÓ NO CRESCIMENTO EM TERMOS DE FUNÇÕES MAS DA CULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTAS PRÓPRIAS PESSOAS E PORTANTO AQUI MAIS UMA VEZ HÁ APOSTA EM PROGRAMAS DESENVOLVIMENTO CLARAMENTE NO DIA DE HOJE QUE A APOSTA NO DESENVOLVIMENTO DA PESSOAS É FUNDAMENTAL JÁ SEJA POR UM CONTEXTO DE RESKILL DAS PRÓPRIAS FUNÇÕES OU MESMO UPSKILL DESTAS FUNÇÕES MAS HÁ UMA NECESSIDADE PRIMENTO DE DESENVOLVER AS EQUIPAS NESTAS TEMÁTICAS POR OUTRO LADO A QUESTÃO DA COLABORAÇÃO NÓS VIVEMOS NO NOVO NORMAL NÃO HÁ DUVIDA QUE ESTE TRABALHO HÍBIDO QUE AS NOVAS FORMAS DE TRABALHAR SÃO ALGO FUNDAMENTAL NO CONTEXTO DA GESTÃO DAS NOSSAS PESSOAS E PORTANTO AQUI TEMOS QUE PROVIDENCIAR OU DAR MAIORS FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO ÀS NOSSAS EQUIPAS PERMITINDO OBVIAMENTE QUE ELAS TENHAM FERRAMENTAS NO SEU DIA A DIA MAS QUE TRABALHE DE UMA FORMA MUITO MAIS COLABORATIVA TEMOS UM EXEMPLO MUITO CLARO DE COMO ESTA SIMBIÓSE DE COLABORAÇÃO ENTRE AS EQUIPAS QUE É JUNTAR EQUIPAS DE NEGÓCIO EQUIPAS DE IT E EQUIPAS NOMEADAMENTE DE PARCEIROS JOGA UM PAPEL FUNDAMENTAL NESTE ENVOLVIMENTO E OLHANDO PESSAS PESSOAS QUE TEM QUE ESTAR CADA VEZ MAIS ALERTAS CADA VEZ MAIS DEDICADAS A ESTE DIGITAL E A ESTA TRANSFORMAÇÃO COMO É QUE A DIGITALIZAÇÃO PODE PRECISAMENTE AJUDAR A TRANSFORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS? CERTO PROTTO NÓS DESENVOLVEMOS UM PROGRAMA E, PORTANTO, FIZEMOS UMA ANÁLISE NUM CONTEXTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EM TRES DRIVES PRINCIPAIS PRIMEIRO, UM DRIVE DE EFICIÊNCIA E COMO É QUE NÓS PODÍAMOS EVENTUALMENTE TRABALHAR A COMPONENTE DA EFICIÊNCIA DOS NOSSOS PROCESSOS JÁ SEJA NUMA COMPONENTE MAIS DE REDESENHO DOS PROCESSOS O MESMA AUTOMAÇÃO DESES MESMOS PROCESSOS SEGUNDO A QUESTÃO NÃO DESCUIDAR O CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA DO COLLABORADOR E, PORTANTO, SEMPRE DE TODAS AS INICIATIVAS QUE NÓS DESENVOLVEMOS SEMPRE COM UMA GRANDE PREOCUPAÇÃO NA QUESTÃO DE GARANTIR A EXPERIÊNCIA DO COLLABORADOR E, PORTANTO, TALVEZ UMA DA MAIS IMPORTANTE QUE SE FALOU AO LUMO DO DIA DE HOJE QUE TEM A VER COM A COMPONENTE ANALÍTICA PORTANTO, A INFORMAÇÃO NESTE MOMENTO É TUDO E, PORTANTO, NÓS, TAMBÉM NO CONTEXTO DOS RECURSOS HUMANOS DAMOS GRANDE IMPORTÂNCIA NESTE DESENVOLVEMOS TEM 3 DRIVES IMPORTANTÍSIMOS QUE SÃO A NOSSA AMBIÇÃO DE TUDO O QUE SÃO AS NOSSAS INICIATIVAS NO DESENVOLVEMENTO DA TRANSFORMAÇÃO NO CONTEXTO DOS RECURSOS HUMANOS E, OBVIAMENTE, FAZEM COM QUE NÓS QUEIRAMOS TER UMA GESTÃO MAIS INTEGRADA DA VISIBILIDADE SOBRE A INFORMAÇÃO DOS NÓSS COLLABORADORS E DA GESTÃO DOS NÓSS PROCESSOS NO QUE DISCO RESPEITE À JORNADA DO COLLABORADOR FILIPA CORREIOS COMO É QUE CONSEGUI AJUDAR ESTAS PRETENÇÕES DA EDP? A SAP, NA VERDADE, NÓS VIVEMOS HOJE NUMA ÉPOCA DE GRANDE MUDANÇA SISTEMATICAMENTE AS SOLUÇÕES E AS NOSSAS SOLUÇÕES PRETENDEM EXATAMENTE AJUDAR AS EMPRESAS A FICAREM PREPARADAS PARA ESSA MUDANÇA E A CONSEGUIREM AGIR EM CONFORMIDADE COM FLEXIBILIDADE ESTAS EVOLUÇÕES A SOLUÇÃO DA UMA FORMA FOI UM ENABLER CHAMEMOS-LE ASSIM UMA FORMA DE EDP COMO OUTROS COMO OUTROS CLIENTES EDP FEZ O SEU CAMINHO HÁ OUTROS QUE FAZEM UM CAMINHO DIFERENTE E A SOLUÇÃO É ISSO MESMO É SER CAPAZ DE PERMITIR AS EMPRESAS CONSEGUIREM LEVAR O SEU CAMINHO CADA UM AO SEU RITMO AO SEU PASSO COM AS PRIORIDADES QUE SÃO MAIS IMPORTANTES TANTO A FLEXIBILIDADE É EFETIVAMENTE UM GRANDE PONTO PARA PERMITIR REALMENTE AS EMPRESAS E NO CASO A QEDP DE SE PREPARAR E TER UMA FORÇA DE TRABALHO PREPARADA PARA O FUTURO MAS NA PRÁTICA COMO É QUE ISSO FAZ? PORQUE DIZER UMA FORÇA DE TRABALHO PREPARADA PARA O FUTURO PARA JÁ TEMOS DE DEFINIR EXATAMENTE O QUE É QUE SERÁ ESSA FORÇA DE TRABALHO E CADA EMPRESA TERÁ DE DEFINIR A SUA FORÇA DE TRABALHO PARA O FUTURO MAS DEPOIS COMO É QUE SE CONSEGUE NA PRÁTICA FAZÊ-LO? BEM ESTO AQUI TEM QUE SER AJUSTADO REALMENTE A CADA UMA DAS EMPRESAS PORTANTO NAQUILO QUE FALAMOS EM TERMOS DA SOLUÇÃO ESTAMANHOS A FALAR NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS TEMOS ESTADO AQUI O DIA TODO A FALAR EM TECHNOLOGIA VIRAMOS AQUI UM BOCADINHO PARA AS PESSOAS É UM BOCADINHO DIFERENTE E NÃO FAZ-SE ENTITAR-MOS A FALAR UM BOCADINHO DE FEATURES E FUNCTIONS DA SOLUÇÃO MAS PERMITE DAR UMA PERCEÇÃO EM TERMOS ESTRATÉGICOS INFORMAÇÃO SUPORTE ESTRATÉGICO PARA ACOTOMADO A CERTA DECISÕES PORQUE ASSIM O TALENTO E AS COMPETÊNCIAS EXISTEM NAS ORGANIZAÇÕES AS GENTE AS VEZES NÃO SABE Onde É QUE ELAS ESTÃO E O QUE É QUE ACONTECE? NESTA FASE AGORA EM QUE COM ESTA MUDANÇA A TRANSFORMAÇÃO AS COMPETÊNCIAS QUE SÃO NECESSÁRIAS HOJE SÃO DIFERENTES AS QUE VÃO SER NECESSÁRIAS PARA A PESSOA CERTA NO SÍTIO CERTO E, PORTANTO, ISTO SIGNIFICA QUE FOCAR NA EXPERIÊNCIA DO COLLABORADOR NÃO DO CLIENTE AQUI ESTAMOS A FOCAR PARA DENTRO SE TIVERS OS NOSSOS COLLABORADORES SATISFEITOS COM UMA MAIOR TACHA DE RETENÇÃO COM MENOR ROTATIVIDADE COM UMA PERFORMANCE MAIS CAPAZ VAMOS ESTAR MAIS BEM PREPARADOS PARA ACOMPANHAR ESTA AGILIDADE E ESTA EVOLUÇÃO ANTANO FERGUE DO SEU PONTO DE VISTA COMO É QUE... SE CALHAR IA RESPONDER A ISTO MESMO? SIM, EU ACHO QUE IA ACRESCENTAR AQUI ONDE É QUE HOU REALMENTE A MUDANÇA PORTANTO, A MUDANÇA VAI NO SENTIDO DO DESAFIO QUE NÓS TINHAMOS PORTANTO, O DESAFIO QUE NÓS TINHAMOS É COMO É QUE CONSEGUIMOS TER UMA VISÃO GLOBAL DE TODOS OS NOSSOS COLLABORADORES OBVIAMENTE QUE A SOLUÇÃO DE SAP VAI RESPONDER A ESTA NOSSA NECESSIDADE QUE ERA DE-SE INTEGRAR DE UMA VORMA ÚNICA COMO O SINGLE SORT OF TRUE TODA A INFORMAÇÃO DOS NOSSOS COLLABORADORES FOI LOGO À PARTIDA FOI, DIGAMOS, O GANHO QUE TIVEMOS NA IMPLEMENTAÇÃO DESTE PROJETO SEGUNDO ASPEPETO IMPORTANTE PRECISÁVAMOS DE HOMOGENIZAR, SENTANDARIZAR PROCESSOS EM TODOS OS NOSSOS PAÍSES E PORTANTO, NÓS ESTAMOS EM 26 PAÍSES QUE TINHAM APLICAÇÕES E SOLUÇÕES DISTINTAS PORTANTO, A DISPRESSÃO DE APLICAÇÕES APLICAÇÕES ZERO, SÃO MAIS DE 68 APLICAÇÕES EM TODO O GRUPO, AO FAZEMOS A IMPLEMENTAÇÃO DESTA SOLUÇÃO FIZEMOS COM QUE CONSEGUÍSSEMOS TER UMA ÚNICA SOLUÇÃO PARA TODO O GRUPO E PORTANTO, HOJE, PODEMOS DIZER QUE A NOSSA TAL FORÇA DE TRABALHO ESTÁ TODA INSERIDA NUMA ÚNICA SOLUÇÃO PORTANTO, É VISÍVEL E É MONITORIZADA ATRAVÉS DESTA ÚNICA SOLUÇÃO E ISSO DESDE LOGO EM TERMOS DE INFORMAÇÃO DÁ-NOS INFORMAÇÃO EM REAL TIME INFORMAÇÃO EM QUE PODEMOS TER ACESSO IMEDIATO ACESSO IMEDIATO A ESTA INFORMAÇÃO QUE FOI OUTRO DOS GANHOS É PARA A TOMADA DE DECISÃO E PORTANTO, MAIS UMA VEZ, SABERMOS QUEM É QUE SÃO OS NOSSOS COLLABORADORES Onde É QUE ELES GEOGRAFICAMENTE SE ENCONTRAM EM QUE MOMENTO É QUE ELES ENTRAM NA ORGANIZAÇÃO QUANDO É QUE EVENTUALMENTE VÃO ENTRAR NA ORGANIZAÇÃO UMA VEZ QUE ESTAMOS A TRABALHAR COM EQUIPAS EM DIFERENTES PAÍSES COM DIFERENTES ZONAS HORÁRIAS E, PORTANTO, OBVIAMENTE, A DESCENTRALIZAÇÃO QUE FOI OUTRO DOS PONTOS IMPORTANTES NA COMPLETAÇÃO DA SOLUÇÃO FOI A DESCENTRALIZAÇÃO E GARANTIR AUTONOMIA E CUSTOMIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÕES E A RESPEITAR, POR EXEMPLO, LESSONAS COMO O RGPD EM QUALQUER UMA DAS GEOGRAFIAS FORAM GANHOS E BENEFÍCIOS QUE OBVIAMENTE NOS TROUXERAM AQUI PRODUTO DASTA IMPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DO SUCESSO FACTOR QUE SERÁ... ESSA IMPLEMENTAÇÃO SERÁ APROFUNDADA COMO É QUE OLHA PARA O FUTURO? ACERDITA QUE AINDA HÁ ESPAÇO ACRESCIDO PARA ESSA TRANSFORMAÇÃO? EU VOU DAR UM EXEMPLO QUE TALVÊS OS QUE ESTÃO AQUI NA PLOTEIA SE RECONHECERÃO HÁ 5 ANOS, SALVO ERRO A DISCUSSÃO ERA SE AS EMPRESAS DEVERIAM MIGRAR PARA A CLOUD ERA A DISCUSSÃO ERA A CLOUD ERA O SISTEMAS ON-PREMIS ENTÃO QUE É QUE NÓS DEVERÍAMOS MIGRAR PORTANTO COMO É QUE NÓS DEVERÍAMOS IMPLEMENTAR SISTEMAS IMPLEMENTAR OS NOSSOS PROCESSOS NUM AMBIENTE QUE ERA CLOUD ESA ERA A DISCUSSÃO HOJE EM DIA OS DESAFIOS SÃO OUTROS E EU ACREDITO QUE ISTO É UM PROCESSO DE MELHORIA CONTINUA NÓS ESTAMOS NESTO MOMENTO A VIVER NOVAS TENDÊNCIAS A INTELIGÊNCIA ARTUFICIAL VEI PARA FICAR E ACREDITO PARA REVOLUCIONAR NO CONTEXTO SPECIFICAMENT DOS RECURSOS HUMANOS DESAFIAR ATÉ OS NOSSES PRÓPRIOS PROCESSOS NO PONTO DE VISTA DA EXPERIÊNCIA AO COLLABOR NA AUTOMAÇÃO E NA MAIOR EFICIÊNCIA DA ENTREGA DOS CONTEUTOS E, portanto, eu diria que os grandes desafios que nós temos agora é como é que adaptamos a tecnologia de inteligência artificial ou de generativa AI como ferramentas ativas no dia-a-dia das nossas pessoas. Há pouco a Filipe referia-se a um dos pontos sobre... Quando falávamos da força de trabalho e aquela força de trabalho que queremos para o futuro e a Filipe tocava num dos pontos que julgo que pode ser essencial que é a forma como as pessoas percepcionam a mais-valia dessa transformação digital. Mais tempo, mais qualidade no seu trabalho, mais ganhos de eficiência. Também nota isso? Notámos, efetivamente notámos. Eu queria dividir essa resposta em duas frentes. A primeira frente é aquela mais qualitativa que é fácil de medir através de indicadores em que nós, através da implementação da automação de robôs ou de processos mais automatizados que substituem os processos manuais das equipas, são fáceis de medir. Por outro lado, a componente da adoção. Portanto, e aqui na adoção é efetivamente aquela percepção que já temos diretamente das pessoas. É se gostaram ou não gostaram do delivery que foi entregue. E, portanto, aqui mais uma vez temos tido cuidado que cada uma das iniciativas como parte do Digital Roadmap que nós implementámos que ao fim de uma implementação nós aferimos essa percepção por parte de quem é nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores. Portanto, mais uma vez, a adoção joga um papel importantíssimo nesta transformação. Costuma-se dizer que nós, os seres humanos, mudam a tecnologia, mas depois a tecnologia acaba por nos mudar a nós próprios. há pouco falava da evolução dos 4% para os 6% de colaboradores que já têm esta faceta mais e estas componentes mais digitais. Quando é que espera, de facto, que se cheguem ou que se chegue a uma curva exponencial à medida daquela curva que existe no avanço tecnológico? Ou seja, que nós, seres humanos, já tínhamos tantas capacidades para lidar com tecnologia tão rápida quanto a evolução tecnológica? Primeiro, a EDP não pretende aumentar mais as suas funções de digital ou tecnológicas. Portanto, nós não queremos passar a ser uma empresa tecnológica, mas o corpo do nosso negócio. Relativamente à evolução... As competências dos trabalhadores? A evolução, por um lado, no meu entender, faz-se de forma natural e à medida que vão aparecendo tecnologias mais inovadoras, nós também vamos abraçando essas tecnologias de uma forma mais célebre. A literacia digital também é uma das componentes que nós temos reforçado bastante no contexto do desenvolvimento das pessoas. Mas não esquecer que hoje nós, no nosso dia a dia, somos apresentados um conjunto de aplicações e sistemas em que nós consumimos e nem sequer, obviamente, precisamos de grande tipo de formação. Em termos de exponencial, eu acho que isso vai ser uma coisa natural que vai acontecer. Felipe Correia Rodrigues, e em termos de solução SAP, há ainda margem para inovar? Assim, nós tivemos aqui o dia a ouvir muito em tecnologia, em inteligência artificial, obviamente. nós, a solução SAP e a SAP abraçou a inteligência artificial como a generalidade das tecnológicas. É que o segredo, e um bocadinho naquilo que estava a dizer das pessoas, da literacia digital, etc., a ideia aqui é a tecnologia e as soluções de suporte, da campos de recursos humanos, abraçarem essa inteligência artificial de uma forma em que depois seja transparente para o colaborador. portanto, aquilo vai aparecer de uma forma que o colaborador não se vai perceber. As coisas aparecem, os automatismos acontecem, a análise de CVs de uma forma automática para reduzir o tempo da análise de CVs, que é um tempo que não traz grande valor acrescentado para deixar as pessoas já só para reverem verdadeiramente aquilo que é importante e as pessoas que são importantes selecionar num processo de seleção, identificar automaticamente pelo que a pessoa pesquisa, o que é que deve ser recomendado de formação, etc. que a inteligência artificial pode aplicar-se em N áreas nos recursos humanos. E o segredo será em aplicar, incorporar de uma forma que seja natural. E é isso que está a acontecer. Portanto, já o estamos a fazer há bastante tempo, temos vindo a libertar ao longo com releases periódicas essas funcionalidades com a inteligência artificial incorporada de uma forma responsável, como é óbvio, com toda a questão da segurança dos dados, da informação, etc. mas isso vai ser o futuro. Temos muita inovação para sair, é contínuo, o investimento em termos de investigação e de novas funcionalidades e de evolução é contínuo e portanto, temos muito para dar. Filipe Correia Rodrigues, António Ferro, agradeço também aos dois por nos terem trazido a parte mais humana da transformação digital. Obrigada. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.